Bom dia, bom dia, bom dia pessoal, bom dia com vocês aqui, com o meu sofá, cansada, a gente não chega tão cansada, eu venho de tomar um banho aqui, vamos para a luta, com o ritmo de vocês, que é a batalha de mais um dia, para a jornada de mais um dia, se for que não comece, como foi a sua noite, como está sendo a sua semana, que Deus abençoe você, sua família, e que seja uma semana produtiva, que seja uma semana com vida, com saúde, os desafios estão aí dentro de nós, é terça-feira, e assim eu quero começar, a minha semana, o terceiro dia da semana, para que Deus me dê força, transmitindo energias positivas para você, aqui estou, em oração, com você, sua família, sua causa, suas causas, né? Agora também por mim, para que Deus nos dê força, aqui somos uma família, vai chegando aqui no canal, você que é novo, que está chegando, vai se inscrevendo, acionando o sininho das notificações para receber os próximos vídeos que estão chegando, dando lá o joinha para vocês, deixando o like, para que o YouTube recomenda para os nossos vídeos, para outros públicos, deixe o comentário de vocês, o mensagem de carinho, compartilhe, e venha fazer parte do projeto APA, a gente, APA é um projeto, o Acampamento Costa Azul é um projeto que abrange outros projetos, e venha também fazer parte da família e do canal, Deus e da Santos, conto com vocês, e nos ajude para que o nosso projeto venha a cada dia crescer, venha nos visitar, vou passar aqui a rotina para as meninas, elas vão estar gravando, porque eu venho para correr lá da cozinha, Peba chegou hoje, está trabalhando lá, a ser camadeira da área aqui do sumo, vamos fazer o primeiro área do sumo, para depois passar para a área que seria o auditório de uma adoração, para uma delas estarem filmando aqui os arredores, e vamos para a batalha de mais um dia, venha conosco, que Deus nos dê um bom dia, uma boa jornada. Boa tarde pessoal, boa tarde, quero mostrar para vocês um negócio terrível que está acontecendo aqui, olha, um fenômeno estranho, gente, sobe de 300 grados, temperatura, daí a pouco começa a chover, olha, vocês já viram isso? Dizem que só chuva, casamento de viúva, né? É, velho, chuva e sol, casamento de espanhol, olha para isso, a garonha é até forte, olha quem ficou no tempo, se molhou, ela vai para aquele lado lá, olha o ganhador ali, onde é que está, vamos ver se vai dar continuidade, né? Se der continuidade mais tarde, eu mostro para vocês como é que vai ficar aqui, é estranhíssimo, olha o que você está comentando, chuva na APA, sol demais e chuva, e o Zé de Colos, e agora fica esquentando mesmo, está vendo uma bafolada no rosto da gente, que chega, pinga suor, pessoal, depois da garoa, vem aqui o calor, e olha aqui, as nuvens estão se formando, como se fosse chover mesmo, eu estou descendo no rio, vou esperar a Laza lá, o Laza sei que tomou, a responsabilidade das plantas, que eu não estou tendo tempo, gente, de cuidar do cantinho das mudas, muitas mudas morreram, a gente investiu um valor alto em mudas, aí veio dias e dias de corredia, dias difíceis, está muito trabalho, e eu acabei ficando sem tempo, para cuidar das mudas, e veio o sol, e acabou, realmente com mais da metade das mudas, das plantas que a gente comprou, e Laza agora sei que tomou, o meu lugar, e está cuidando agora, e ela vai vir aqui no rio, pegar, a terra aqui de vazante, tem uma terra escura aqui, que a gente fala que é terra vegetal, e a gente pega, mistura com a terra vermelha, com o adubo, e faz as plantas ficarem muito, muito fortes, vocês vão ver aqui, Laza está vindo pegar, se não é o processo, e a gente parece que pegaram um tábua, eles vão não estar sabendo disso, eu falei, eu falei com eles, que era para ficar de olho, aí, não foram eles que pegaram, acho que foram eles que pegaram, para levar para lá, meu Deus, aqui é assim, algumas pessoas, não tem consciência, o que eles vê, passam não, mas eu acho que aqui foi, a camisa é mais embora, mesmo que pegaram, ou falar o que eu não sei não, e falar o que eles não sabem, está pecando, com certeza eles pegaram, porque eles estão trabalhando lá ainda, estão acabando de arrumar, o último flutuante, uma máquina que faz um processo lá, quebrou, aí, atrasou um pouco, mas, o que eles vão fazer com essa máquina aí, é só a proteção dos fundos, o dia do último flutuante, olha como é que está o rio aqui, olha o absurdo que está, a água teve que estar em cima, tem pouco tempo, e olha como secou rápido, olha, olha o tempo como é que está, a balsa, a balsa aqui, a balsa vai estar sendo montada, daqui até sexta-feira, o movimento começa aqui, a falta agora ser aqui, trabalhar as tábuas, do tablado, e já está sendo ajeitada pelo, o seu Antônio, para poder passar o, o betume, a gente comprou o betume pela internet, e vai passar agora, como se fosse uma tinta, que dura mais do que se fosse, o outro produto, que a gente ia pedir pela internet, está vindo ali, a dona Xepa, e o seu carrinho de mão, olha como está tudo sujo aqui, nunca mais entrarreio, meu Deus do céu, ele me dá uma dor na nuca, de preguiça, meu Deus do céu, a gente pegava, a gente pegava ali, aqui nessa, aí tem mais areia do que terra, era aqui nessa, o cuto! é aqui? ali lá, só passei na casa do limpo, o fog foi pra lá, chocolando no стенou, essa máquina levou pra lá, mãe cheira, por causar Experience, Lá para dentro tem ainda mais vegetal do que esse aqui, mas é muito bom, tem cerco, antigamente não tinha nada dado lá, né? Bota de cerco, tem que misturar aí, viu? Eu gosto de misturar com a terra vermelha, a terra natural lá, tem que ser areia. O que é meu cuca? O que é meu cuca? O que é meu cuca? Deixa até a tampa, menina. Pode encher até a tampa. Eu não, eu aguento levar, por que você não aguenta? Eu sou velho, você é nova, não é possível. Já não se faz gente como antigamente, né? Já veio tudo Nutella que não aguenta peso. Mas não usar sarinha, se lá já tá desse jeito, sarinha quando tiver na idade da mãe. Ô Jesus, eu quero tá viva pra ver como é que vai ser. Vou tá ser velhinha com uma bengalinha na mão pra tacar na tua cabeça quando tu não aguenta fazer as coisas. Deixa de ser força, minha filha. Tu tá pior do que tua mãe quando tinha essa idade. Eu vou botar tudo isso no ouvido, eu vou botar a música. Ai, calma, o que que é legal? Eu vou botar a música. Você é bandida, Sarah, viu? Eu tô com a música, Sarah. Bota ela pra puxar. Puta, ela puxou o que, mãe? Eu tô aguentando a faculdade. Pega no focinho do carrinho, ela puxa e tu empurra. É, eu vou falar que nem é mulher, né? É, é, é. A mãe falou que disse que se ficasse pobre, sabe o que que ela ia fazer? Vender ovo. Diz que a amiga dela botava e ela pedia. Você tá com o dedo da tua mãe, Sarah. Äh, o que que não sabe? O que que não sabe? O que aconteceu aqui, pessoal? Você viu que Sarah acertou o dedão do pé da mãe, hein? O carrinho passou em cima, a mãe viu que quase... quase desmaia. A Sarinha pegou o carrinho, gente, aí atolou ali naquela terra. Vocês viram aí a cena? Foi isso aí, ó. A Sarinha quase foi esganada aqui. Essas minhas são sínicas demais, gente. Elas aprontas, elas aprontas que machucam a gente. Dói mesmo, sabia? Se a gente fosse debater, misericórdia. A sorte dela é que a gente leva tudo na graça, né, dona Sara? Né, dona Sara? Não, 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 não. Olha, pessoal, eu entrei aqui no rio. Vou mostrar pra vocês um pouquinho. Olha como tá raso de novo, olha. A mesma coisa diante da chuva. Nem parece, gente, que chuva. Não tem um mês que esse rio encheu, que a água foi lá em cima. Olha o estado que está novamente o rio Paraguaçu. Assustador. Olha. E não temos previsão de chuva pra agora. Porque foi tão cedo que começou a surgir umas previsõezinhas pra mês que vem, pra dezembro. Uma moeda de 10 centavos, né, gente? Do dia 9 de antes de dezembro, tá com previsão. O que vai começar a chover? Chuvinho com raio. E geralmente quando começa a previsão assim com raio, geralmente acaba chovendo mesmo, né? Olha como tá aqui. Uma sequidão que sai Jesus na casa, tá vendo? Mas é coisa de todo ano, não. Nos anos anteriores, né? Nessa época do ano, o rio tá cheio. Desde o final de novembro. No meio de dezembro, sei que começa. Novembro entrega pra dezembro, sei que fartura, bonança, muita água no rio, rio cheio, fartura. E esse ano... Segura aí minhas mãos, Senhor. Não deixes eu cair. Ui, socorro. Dona... Hum, tá falando do que tá saindo aqui. A minha dolei. Como é que eu saí aqui, socorro? Jesus, você mesmo. Ui, Sarah, tocou. Olha, eu não tô brincando, não. Amor, vamos dar... Sarah não veio aqui, não. Eu tô ali. Não vai não, Sarah. Tô falando sério. É sério? Meu Deus do céu. Meu pé tô louco, eu fiquei com medo. Pô, eu tô esperando a mulher, eu não vou ver mais, não. Bora, Sarah, subir? Tinha que ela voltar. A Sarah tá agoniada, gente, que a Sarah atropelou o pé dela. A Sarah amassagou o dedão do pé da mãe, com um carrinho, que a menina subiu cega de dor. E eu aqui esperando, pensando que ela ia voltar, e ela tá chamando pra levar a paca. Ela tá fazendo... Trabalhar com as mudinhas das... as rosas do deserto. E outras... As amigas... 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 E outras... Meu Deus do céu. Eu tô cansada, gente, porque eu não tô nem raciocinando. Outras suculentas... Ai... Eu subi aqui a parte de tartaruga. A parte de jabuti. Bora! Corre! O pessoal da estrada sei que foram embora. Foram terminar o serviço em outra cidade. Já estão retornando. Mês de janeiro. Assim a gente espera que venha mesmo, né? Mas vem porque... As máquinas... Os maquinários ficaram alguns. Lá na... Na casa de apoio. As queimadas lá em Dal de João Ramos. A gente espera que realmente venha, né? Eu vou subir. Sarinha corre. Ela tá nova. Ela tem canela rápida e forte. Eu tô aqui fazendo de bengala. Pela misericórdia de Deus. Segura em minhas mãos, Senhor. Não deixes eu cair. Tu és a minha força. A minha esperança. Resta em ti. Minha pirra senta, ó. Ficou lá. Envitou tomar banho. Deixei lá. E agora fiquei gritando. Tem que esperar aqui. Ó a velocidade que tá vindo. Vocês tão vendo que o pontinho lá embaixo, ó? O pontinho que vem aparecendo. A gente tá vendo lá. Bora, mulher. Andar rápido. Ande rápido. Tá vendo o que lá, Cristal? Isso não vai poder querer. Tá vendo o que no rio? Tomando banho no rio. Tá certo isso? Nossa, não vai lá. É assim que ela só, gente. Eu não aguento ir no rio pra não voltar sem dar um mergulhinho antes. Há 100 metros já está o rio Paraguaçu. Nós estamos aqui no alto. Como é que é, Sara? 200 metros. 200 metros daqui até o rio? Quem fala o que é dizendo? É 100. 200 metros é o Poço Azul. Essa tem uma língua de tema, viu? Eu falo sempre porque a gente fecha em 100. Mas não chega nem 100. Chegamos no meu palácio. Meu pedacinho do céu. Ah, pá. Não sai por aqui, lá. Está no assunto. É. 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 Você que tu ia voltar? Eu? Pegar duas ou não? Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Que misericórdia. Elas vão jogando tua cara, elas... Poxa, xuxa, xuxa, xuxa. Mas eu vou querer tanta terra, mãe, agora. Que isso eu tô falando aos poucos. O que é que subiu morrendo com a galinhotazinha dessa de... Aham. Como é que adeus milhota? Eu tô morrendo aqui, vai. Aham? Perdeu, senhora. Eu tô com a galinhota. Ô, meu Deus do céu. Eu tô com o corpo, a sala, a sala chegou, o que a gente chegou. Eu não tô com aquilo. Eu não tô bem, olha. Você sabe que eu não tô bem, olha. Mas quando eu tô 100% bem? Essa aí. Cê não tem nada. Vamos. Tu és a estrela da manhã É a luz que me guia Neste mundo de terror Que não tem mais amor Só é guerra, noite e dia Um pedido vou fazer Não permite eu te esquecer Por causa desta agonia Segura em minhas mãos, Senhor Não permite eu te esquecer Por causa desta agonia Segura em minhas mãos, Senhor Não deixe eu cair Não deixe eu cair Tu és a minha força A minha esperança Resta em ti Não deixe eu cair Não deixe eu cair Não deixe eu cair É Jesus que me alegra Quando a minha alma cansa Mesmo eu desaniado Mesmo eu desaniado Está sempre duro É o que está dando É a luz em minhas mãos, Senhor Não deixe eu cair É o que está dando É o que está dando É o que está dando Você colocou com o borrifador e vai botando a água, o alho e a canela, aí você pica bem picadinho, põe até a roçada e aí mistura durante uns 10 minutos para a canela E aí você vem jogando em direção aqui para proteger, então vem a frente, não falta mais nada, não pegou o meu, tem que ter sentido Aí depois bota no borrifador e fica, não pode ser de todas as partes, atrás da minha boca, na minha distância Isso é minha boca Isso é minha boca Deixa a história, a minha força, a minha esperança está em ti Tchau Você viu? Não, pensei que era eu. Bonita, não tem uma lavada. Se ela fornecer, ela está bonita, não é? Uhum. Se ela fornecer, ela está pegada. Mas a Panelski, eu acho que tem 40. É? É. Não, estou falando a raiz dela, se ela se espalhar para isso aqui, olha. Não sei mais. Porque a cor é maravilhosa. O bom dela, como é que chama essa raiz aí? Bombo? Não sei lá. Parece que é bombo, não é? Essa é bombo? É bombo. Eu fui me atrapalhar, depois vou pesquisar como é que chama isso aí. Bombo? Que não tem mais amor, só é guerra a noite e dia. Não vai não correr, ainda vai dar as plantas. Ei mãe, sabe por que é verdade? Eu já volto, pessoal. Você vê o que a Sarinha está plantando ali, vou levantar ali para ver de pé. A Sarinha está de boa ali, né dona Sarinha? A filha de perto de ver só está brincando com a terrinha. Gente, não me dava tudo na guitarra, a raiz dela do deserto é caldex. 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 Ah, pessoal. Não tem nada a ver com... Eu falei o que é bombo. É caldex, gente. A raiz do deserto é a Sarinha. Estou falando para ela que ela tem a língua parecendo a língua daquela velha lá da Praça Nossa. A velha fofoqueira, sabe? Você está parecendo ela. Só que lá era personagem. Você está sendo vida real, menina, viu? Controla a tua língua, tá? Olha o caldex. Ela está criando lá. Ela está formando, sabe? Que coisa linda. Essas raizinhas aí, esses cabelinhos podem cortar lá. Pode. Eu quero te sorar. Pega aqui, dona Véia da Praça Nossa. Tu és a minha força. Vem. A minha teoria. 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 Deixa eu ver aqui. Eu volto, gente. É Jesus que me alegra Quando a minha alma cansa Mesmo eu desanimado Está sempre doido